E aí pessoas do YouTube, Conrado Luz aqui com mais um vídeo pra vocês, dessa vez a primeira gameplay de Batman Arkham Origins Que apesar de ser o último game lançado até o momento da série, ele conta a história antes do Batman Arkham Asylum Que foi o primeiro jogo da série Arkham a ser lançado, enfim, vamos lá Pressione Start, o jogo está totalmente em português brasileiro Se vocês quiserem conferir o unboxing do jogo, clica na tela agora Ou então espera acabar esse vídeo e depois clica pra verificar Mas enfim, no unboxing eu menciono que ele é totalmente dublado, né Olha só, tem o modo online também Mas enfim, vamos aqui para o modo história, novo jogo, dificuldade normal, legendas e dicas sim Partiu! A polícia e serviços de emergência pedem que os moradores de Gotham fiquem fora das ruas esta noite Por causa do alerta da tempestade de Ingrid O homem é uma ilha, Bruce Você voltou faz quase dois anos agora Você não espera que eu acredite que o solteiro mais cobiçado de Gotham vai passar outro Natal sozinho O seu tempo acabou Sabendo que esta noite nós daremos o fim a um dos piores assassinos de Gotham Julian Gregory Day Comissário Love, tem algum comentário sobre os rumores de que não foi a polícia que capturou o Sr. Day? Não existe nenhum Batman Capitão Gordon, Capitão Gordon Sem mais perguntas, sem mais perguntas Todas as unidades, código 10 na prisão Black Case Sem comunicação, possível 211 Delta 64 a caminho Central 59, confirme código 10 É uma fuga? Suspeito identificado como Máscara Negra Repito, o suspeito do código 10 é o Máscara Negra Código 6, o Comissário Love foi capturado Repito, o Comissário Love está 701 Percebeu que é véspera de Natal, Sr? Eu sou Batman Saca só esses efeitos de neve caindo na capa dele, mano. Que loucura, o gráfico tá da hora, hein? Beleza, X anda, vamos lá. Ele disse que deixaria minha família e faz o que quer dizer. Espero que ele cumpra a promessa. Mas você não vai viver pra descobrir. Desculpa, Dino. O máscara nele já não pode deixar conta em todos. O que estão esperando? Acabem logo. Não! Por favor, de novo! Ah, eu vou te matar, sim. Mas até chegar lá, esse olho não vai ser a única coisa faltando em você. O que é isso? Atrás de você. Não, não. Acha que eu caio nessa? O que é isso? Tenta uma nova, seu. Vai pra lá! Não! Fique longe! Pra trás! Não me machuque! Eu ouvi uns batos, mas... Você não pode ser de verdade... Quem destruiu este lugar? Eu não sei o que é, mas é enorme. Onde está o máscara negra? Eu... Eu não sei. Ele veio atrás do comissário Logan. Talvez um dos homens dele saiba pra onde ele foi. O que eu podia fazer? Ele ameaçou a minha família. Ele ia... Não tenho tempo pra discutir. Mas nós dois sabemos que isso não compensa o que você fez. O sistema de luta desses jogos do Batman são... Aliás, o sistema, né? Singular. O sistema de luta desses jogos do Batman é excelente, cara. Vamos lá, então, descobrir o que que tá causando todo esse sofrimento na cadeia. Sou eu, o morcego. O Batman. Olha só uma meinha aqui, Natalina, com as cores do Coringa. Beleza. Então, a gente tem que descer por aqui, com certeza, né? Keep moving, tá escrito, ó. São homens do Máscara Negra. Farei com quem mediram onde ele está. Conseguiu? Lutinha, maravilha. Vamos lá. Isso vai atrasar, hein? Todo mundo pra cima! Vem, 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 vem. Só não me machuque. Adeu, Máscara Negra. Como é que eu vou saber? Eu farei você falar. Quanta dor você vai sentir até lá estar em suas mãos. Vai se ferrar! Não tenho tempo pra isso. Ok, ok. Ele tá indo pra câmara de resolução. Com o lobo. Jogada inteligente. Agora você pode dormir. Cara, olha só isso. Ele é pirata. Ah, é. Isso que o Batman disse de agora você pode dormir é porra. Que ele não mata os inimigos. Ele apenas coloca eles pra dormir. Se você usar o modo detetive do jogo... Vamos ver se eu consigo acessar esse modo agora. Não. Mas enfim, se você usar o modo detetive aqui, você vai ver que ele... Só nocauteia seus oponentes. Ele não mata ninguém, né? Muito bonzinho esse Batman. Mas enfim, agora a gente tem que ter acesso ao lugar ali. Pra conseguir tentar resgatar o comissário Leopold. Um advarto do jogo... E se não, quem será que está no controle? Quem é que é que estás no controle? Drafto. Ele não está Wing ressinizando. É! Não tem tempo a perder. Melhor usar o Arpel para passar por cima do lado. Vamos ver se tem alguma coisa aqui atrás. Nope. Beleza. Continuava o nosso caminho até agora bem linear. Se você aceita o dinheiro do Máscara Negra, tem que obedecer. A gente não respeita a... Ele ficou doido. Pra começar a falar assim foi o que colocou você nessa encrenca. Posso fazer isso o dia todo. Ele está usando armado. Agora, se usar minha gaba para desequilibrar, ficará esportivo dos ataques. Você é amiguinho, cara. Não vou te machucar, não. Vamos atrás daquele bicho que eu acho que se chama Croc. Não tenho certeza. Por favor, não me chamem de noob. Ah lá, visão de detetive. L1. Ok. Temos quatro inimigos lá. Use batarangues para ativar interruptores fora do alcance. Vamos lá. L2. Mirar batarangue. Cadê os interruptores? Ah, aquele lá. Beleza. Então vamos lá. A gente tem que puxar. Achou que ia me pegar de surpresa, né? Achou que ia me pegar de surpresa, né? Ok, ok. Esses guardas de pressão não fazem nada, velho. Eles só ficam ali sofrendo calados. Mas enfim, vamos vazar daqui. Temos que salvar o comissário. Essa área do chão está enfraquecida. Posso usar o meu gel explosivo para atravessar. Explode, caramba. Ah, eu tenho que segurar o L2 e apertar R1. Daí explode. Tá curtindo o vídeo? Tá curtindo o jogo? Já deixa seu like e um comentário aí também falando o que está achando. Sugestões, críticas são bem-vindas. O crime não compensa. Vou vir olhar os pulsos do bondoso comissário de polícia. Porque são cheios do meu dinheiro. E o que eu recebi em troca, hã? Meus próprios homens em cana? Mas não mais. Não. Esta noite, vamos fazer algumas mudanças. É, esses bandidinhos aí sempre vêm com essas conversas grandes. Mas o Batman está aqui para resgatar os oprimidos e indefesos. Agora escuta, o Máscara Negra soltou a gente. Para mim, a gente deve esvore. Vamos acabar com o voto dos guardas para ele poder escapar. Você pode fazer isso, entendeu? Eu estou fora. Vou cair. Eu não me alicinei para ler. Isso. O Máscara Negra vai matar. Continua atacando. Você é um maníaco. Olha só o que temos aqui. Selecionar a Batgar. Você é um maníaco. Parece uma creia. Máscara Negra. Maravilha, vamos lá Acesso a câmara de execução Chegamos Aliás, estamos bem perto Da onde A gente Arremesse em sequência usando o disparo rápido Ah, legal Enfim Chegamos aonde está o comissário com o Máscara Negra Vamos resgatá-lo E provavelmente lutar com o Máscara Negra Não sei, vamos conferir Usando o modo detetive aqui Ali o bagulho Ok, bate garra Do jeito que a gente aprendeu Vamos liberar o caminho Para podermos passar Pela ventilação aqui E chegarmos ao outro lado Beleza, vamos lá ao resgate Aguenta aí comissário Eu estou chegando Batmão É, 2015, novo ano Novo começo Sabe como é, né? Eu estou fora? Depois de tudo que eu fiz com você? Não pode fazer isso Sou um comissário de polícia, maldição O espetáculo acabou E aí, Batman O que fazer Cheguei tarde demais O comissário Lobo está morto O Máscara Negra Não tem tempo que responder Eu morro A gente nunca vai sair dentro do corão, galera Pede misericórdia Toma-lê Total 3.000 XP recebido Legal E aí Eita Se não, o que vai ser desmarcado Será a sua cara Naquela... Lá atrás eu não falei merda Realmente esse cara é o Croc Está danificando Mas será possível recuperar a maioria dos dados Na parte caverna Para que escadas Se a gente pode usar o Batarangue para subir? Agora eu precisei da escada Ah, eu queria lutar com o Croc Ah, mas ele está aí ainda Então acho que vamos lutar Pensei que tinha sentido o seu cheiro Não sei que senti o seu Ah, ha, ha, ha Ah, ha 참 Muito galera Caraca! Caraca! Volte pra cá! Volte pra cá! Da hora, mano! Essa luta é muito louca! Sai, bicho feio! Vai babar em cima da sua mãe! Vou acabar com isto! Seu chefe! Pra onde ele está indo? O único chefe de mim sou eu! Você quer dentes? Eu quero respostas! Espera até os assassinos do Máscara Negra acabarem com você! Que assassino? Quem vencer vai ficar famoso e rico! Pelo menos sabemos que não será feio! Parada aí! Nem mais um passo! Estou te empreendendo! Hoje não! Não existe nenhum Batman, hein? Mini, meu amor! A MOCA O que é que eu perco a morte que num casco? Voltou para passar a noite, senhor? Deveis quitar a ceia de Natal? Não, a noite será longa. Acabei de ver um crocodilo humano que me disse que o Máscara Negra contratou assassinos para me matar. Ok, então galera, como mencionado antes, você ganha XP's, né? Eu tava ganhando vários XP's nas lutas lá, então agora é hora de subir de nível. Olha lá, toda vez que você sobe de nível, você pode usar os pontos para desbloquear ataques, né? Essas coisas aqui. Então vamos lá, aqui é o Ntech, é aqui que eu posso desbloquear os ataques com os pontos que eu adquiri. Tenho um ponto de melhora apenas, né? Vamos, referência dos controles principais, lista para as principais. Melhorias de combate corporal, melhorias de predador invisível, melhorias auxiliares. Vamos melhorar o combate corporal, né? Eu apertei X. Acho que era para ter apertado o círculo. Sim, beleza. Olha lá, tem várias coisas. Blindagem de combate, blindagem balística. Vamos lá, blindagem de combate versão 1.0. Você quer desbloquear essa melhoria? Sim, senhor, eu quero. Ok, agora vamos analisar aquele cartão de memória que a gente pegou durante a nossa missão ali, para ver o que são as informações que os caras queriam que está nesse cartão, né? Aqui nosso bate computador, computador melhor que o da NASA. Vamos ver o que tem nesse cartão de memória. Assassinos, senhor? Mais de um? Exatamente. E ouviu isso da boca de um homem crocodilo? O nome dele é Crocodilo. E ele já está atrás das grades. Céus, tenho pena do seu companheiro de cela. Eu não. Vamos ver o que mais tem no HD da nave robô. Cada um deles recebe um destes envelopes. Eles têm que ser entregues. Esta noite. Eles são matadores de aluguel. Os melhores que existem. O Máscara Negra não está de brincadeira. Slade Wilson, o Exterminador, ex-militar, cobaia de um experimento médico fracassado. Disse fracassado? Garfield Lins, vulgo vagalume. Queimaduras em 90% do corpo. Sua obsessão será o seu fim. Diferente de alguém que conheço. Este é um rosto que eu não reconheço. Copperhead. Estranho. Estes relatórios se referem a um homem, não a uma mulher. 14 fugas, é? Bem, você não vai sair de... Mas que... Afogo! Afogo! Floyd Lawton. Vulgo pistoleiro. Parado! Aqui diz que ele é um atirador de elite. Mas como? Suspeito de vários assassinatos. Perigoso, mas impulsivo. Um valentão de rua chamado Lester Butchinsk se autoproclama como o Chocte. Eletrizante. Shiva. A perícia dela não tem igual. Come! Paine, aqui. Vengúten. Por que ele aceitaria dinheiro como matador de aluguel? Esse é o diretor Joseph? Deve ser como o Máscara Negra entrou na prisão. Ele usa tortura como intimidação e entretenimento. Oito assassinos atrás da sua cabeça. O que vai fazer então? Vou descobrir quem estava operando esta nave robô e obrigá-lo a me dizer o que sabe. Então vou encontrar o Máscara Negra e dar um fim nisso. Vamos estar declarando o óbvio aqui. Mas como apenas o senhor e eu sabemos a verdadeira identidade do Batman, os assassinos fracassarão em seu objetivo. Se o senhor apenas passar a noite em sua instalação de treinamento, como havia planejado. Eles colocarão inocentes em perigo para atrair minha atenção. Não posso correr esse risco. E pensa que é uma ideia melhor simplesmente se colocar nas miras deles? Só há uma pessoa em Gotham que pode colocar as mãos em algo assim. O Pinguim. Ele está rastreando o Máscara Negra. O próximo ponto de rota seria o encontro com os capangas do Pinguim do Jezebel Plaza. Farei com o que falem. Então é isso aí, galera. Então é isso aí, galera. Esse é o jogo que o cara colocou vários assassinos aí para matar o Batman nessa noite. Quem matar ganha muito dinheiro. E então o meu vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Calma aí. Ah, eu achei que tinha mais gente aqui. Mas são só bonecos para treinamento. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do jogo. Assim como eu gostei. Vou ficando por aqui. Por favor, não esqueça de dar aquele like, favorito, comentário. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Verifique meus outros vídeos. Talvez tenha alguma coisa de que você goste. Vídeos semanais de Play 4, Play 3. E mais recentemente eu comprei um PS Vita. Também planejo trazer gameplays para vocês. Valeu, galera, pela presença. Um feliz 2015 a todos. Falou e até o próximo vídeo aqui no canal do Conrado Lusa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho